Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar a vocês sobre o perigo das palavras precipitadas. Se nós tivéssemos ideia do quanto as palavras podem nos causar dano, o quanto palavras mal empregadas podem nos prejudicar, não é à toa que a Bíblia está repleta de textos que advertem o mau uso da língua, o uso indevido da língua. E nesse caso aqui, eu poderia destacar as pessoas que falam precipitadamente, as pessoas que falam com ira desenfreada, as pessoas que falam de forma leviana, então os levianos, os precipitados, os insensatos, no seu ato de falar. E muitas vezes essas palavras faladas desse modo, elas não são bem recebidas por aquele que ela está sendo dirigida. Ela vai causar uma reação e na maioria das vezes a reação é negativa, porque as palavras não são apenas emissão de sinal sonoro, elas comunicam alguma coisa, elas comunicam alguma verdade, elas estão dando sentido a alguma coisa. E se elas forem faladas de modo precipitado, leviano, de modo irado, de modo irracional, sem pensar, elas de fato vão causar muito dano. Isso é o que está em Provérbios, por exemplo, 15, verso 1, que diz Veja só, a ira é um tipo de pecado, um pecado que nós cometemos. E nem todo tipo de ira é pecado, porque a palavra de Deus diz irai-vos e não pequeis. Aquela ira que quer dizer indignação, revolta por algo ruim que é feito contra pessoas boas ou contra alguém da nossa família, Quando a justiça é violada, quando o mal triunfa sobre o bem, quando a desonestidade prevalece, quando os inocentes são oprimidos injustamente, isso causa em nós ira. E essa ira pode ser chamada de indignação, revolta. Portanto, se nós que amamos crianças, assistirmos uma matéria sobre pessoas que abusam de crianças, nós vamos ficar irados, indignados, revoltados. Se nós que temos filhos e temos e amamos crianças, assistimos isso e não causar em nós nenhuma reação, isso se chama omissão. O contrário, então, de ira, de indignação, é omissão. Nesse caso, a Bíblia não caracteriza como pecado. O pecado é, muitas vezes, a ira insana, incontrolável, aquela que inflama o coração e embota os meus sentidos a ponto de comprometer minhas ações. Essa ira é pecaminosa. Quando motivado de raiva, eu me torno agressivo, eu tomo decisões precipitadas, ou eu tomo atitudes inconvenientes e irracionais, porque eu estou dominado de um sentimento irracional, que é a ira. Só que a Bíblia aqui, ela não vai tratar necessariamente daquele que se ira, mas daquele que provoca a ira. Sendo o que provoca a ira. E quem é o que provoca a ira? Aqui está dizendo a principal causa de suscitar a ira, de criar a ira, gerar a ira no coração das pessoas. As palavras. Que palavras? Aquelas que eu disse anteriormente. As palavras imprudentes, as palavras precipitadas, as palavras levianas, as palavras duras, as palavras mal empregadas, as palavras tolas. Se forem dirigidas para as pessoas, podem suscitar a ira nas pessoas. E eu quero dizer, me dirigir a você, ou a mim mesmo, a nós, para termos cuidado com as palavras. Porque nós podemos estar levando os nossos irmãos a pecarem, ou pessoas ao nosso redor, por palavras que não são medidas, que não são graciosas, que não são misericordiosas. A palavra dura suscita a ira. E a Bíblia diz que a branda desvia o furor. A maneira de falar. A maneira de falar. Alguns pontos de vistas. Comunicar algumas verdades. Não basta apenas o conteúdo ser correto. É necessário o modo também de falar. E aqui está dizendo que a palavra branda, sensata, sábia, no seu tempo, como diz provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, algo formoso, lindo, adornado, assim são as palavras ditas ao seu tempo. Isso aconteceu aqui em um caso tremendo. Você pode ver nitidamente essas duas palavras, a branda e a palavra dura, na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 25, com Nabal e com a sua mulher Abigail. Davi agora está com seus homens, fugindo de Saúl, e está procurando abrigo. Ele chega nas terras de Nabal e fala com um dos seus servos, pedindo para que Nabal conceda mantimento para eles, porque eles estão vigiando as terras de Nabal, guardando. Nabal faz o quê? Fala com Davi, responde, de maneira dura, áspera. Veja só. Respondeu Nabal, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes, ou seja, do meu gado, que degolei para os meus testes criadores e daria eu a homens que eu não sei de onde vem? Ele respondeu com sarcasmo, ele desprezou Davi. Aí, o que aconteceu? A palavra dura suscita a ira. Veja só como Davi respondeu isso. Ora, Davi disseram, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto possui nesse deserto. Faça, Deus, o que lhe aprover os inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentro dos seus vivos. Davi falou, vou matar todos esses caras por causa da palavra de Nabal. Suscitou a ira em Davi. Agora vem, você viu, palavras precipitadas, mal empregadas, levianas, sarcásticas, debochadas. Agora vem Abigail e vai fazer o contrário. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do seu jumento e prostrou-se diante de Davi. e disse, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o senhor e a tua alma, foste impedido de derramar sangue e de vingar-se para as suas próprias mãos. Veja só, ela veio com palavras brandas. Oh, não leve em conta o que esse homem falou, não, ele não sabia o que ele estava falando. mas eu cheguei aqui para evitar que o senhor derrame sangue à toa. Vamos ver o que aconteceu com Davi? A palavra dura de Nabal suscitou a ira de Davi. A palavra branda de Abigail suscitou o que? Verso 32. Então, Davi disse a Abigail, bendito Senhor Deus de Israel que hoje te enviou o meu encontro. Bendita seja tua prudência e bendita seja tu mesma que hoje me toleste derramar sangue. Queridos irmãos, vamos ter cuidado a partir de hoje então com as palavras. vamos fazer como Tiago primeiro, seja pronto no ouvir, tardio no falar. Na pior das hipóteses, fique calado. Segundo, se for falar, fale pouco, porque na multidão das palavras há transgressão, como diz provérbios. E terceiro, se for falar, não fale de maneira leviana, de maneira dura, a fim de provocar alguma reação naquele que ouve, mas seja prudente, sábio na maneira de empregar suas palavras. Você vai evitar um bocado de problema para você mesmo. Deus te abençoe. Forte abraço.